Olá, tudo bom? Meu nome é Jorge Marcelo. Alguma vez você se sentiu humilhado? É forte, né, a palavra? Pois é. Eu já me senti humilhado em alguns momentos. Seja por arrogância, normalmente arrogância, né? Seja por falta de educação, falta de bom senso. Pessoas que se mulem da ideia de que são melhores que você, por algum motivo, X, Y, Z. A mais recente foi há mais ou menos duas semanas. Eu estava numa loja no Cambuí e a dona da loja falou assim pra mim, acho melhor você ir embora. Olha, eu demorei alguns minutos assim pra entender que parado assim. Aí eu levantei e falei, tá bom, eu vou embora. Independente de qual for o contexto, que foi um contexto assim que a pessoa estava arrumando a loja e eu estava lá sentado, dando um tempo. Eu fiz um comentário de algo da loja. Ela não entendeu, acho que eu estava criticando ela. E ela pediu pra eu ir embora. Fui. Na verdade, faz duas semanas que eu estou ainda um pouco anestesiado com o que aconteceu. Fazia muito tempo que eu me sentia assim. Eu já fui confundido com segurança, já fui confundido com o rapaz do Vale do Parque. Eu estava uma vez numa feijoada numa casa noturna de Campinas. Estávamos eu e Flávio. E o cara saiu do restaurante, da casa e me deu a chave. Eu fiquei assim, você está louco? Você está achando que eu trabalho aqui? Aí, rapidamente, veio um rapaz do Vale do Vale do Parque. Pegou da minha mão e falou, ah, não, pera um pouquinho comigo, não sei o que, tal, tal. Eu me senti muito mal com aquilo. Não foi a primeira vez. Eu já me senti mal várias outras vezes. Teve uma outra vez que eu estava numa festa, também ao lado do Flávio. E uma pessoa era lá em Sousas. Apareceu um cachorro na festa, sei lá, no meio das pessoas. Veio uma mulher diretamente para mim e falou assim, você não vai fazer nada? Eu olhei para a cara dela e não entendi. Falei, como assim? É, o cachorro está solto. Falei, e por que você acha que eu faria alguma coisa? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não trabalho aqui. É que na cabeça dela, como eu era praticamente o único preto da festa, eu trabalhava no local. Esse olhar, eu recebi tantas vezes, em tantos eventos que eu fui, que se eu fosse realmente sentar com calma para escrever todas as vezes, daria que sim, sei lá, umas dez horas de relato. Uma vez eu estava na festa de formatura de um amigo e eu estava de blazer, estava vendo as pessoas dançarem e tal, eu estava num canto, chegou um rapaz e falou assim, a saída é por aqui? Eu olhei para ele, não sei, não entendi. Ah, você não trabalha aqui? Não, não trabalha aqui. Isso é tão comum de acontecer, só quem passa para entender como que é. E não é o fato de, tipo, ah, é bobagem isso. Não, não é bobagem. Na cabeça de muita gente, ser preto, em alguns locais, você trabalha, você tem alguma função de serviço. E, sinceramente falando, não tem nenhum problema. As pessoas trabalham e ponto, não importa qual função. A questão é como que o branco olha para você. Como que o rico, a pessoa arrogante, a pessoa prepotente, olha para você. Eu me lembro que várias vezes eu chegava em lojas do Guatemi, citei o shopping, porque é um shopping que eu frequentei muito quando eu produzia, uma época atrás, fazia revistas, fazia produção de moda. E era muito comum, chegava no horário de manhã, porque é um horário que é tranquilo para as lojas, mas iam as clientes mais ricas. Eu entrava na loja, a bolsa estava jogada assim no sofá, rapidamente a pessoa ia lá pegar a bolsa dela. E não era para eu sentar, não, porque eram sofás. E não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. Acontecia menos vezes quando eu estava com alguma assistente, ou que ia na minha frente, ou que estava com um estagiário. Uma vez teve um evento no Cambuí, e eu entrei, eu subi, era uma loja de dois andares, e eu subi, e uma arquiteta, que eu conheço ela, rapidamente estava com a bolsa aberta, foi lá pegar a bolsa. É tão automático isso? É tão automático o preconceito? É tão automático o racismo? Que as pessoas não pensam duas vezes. Elas agem porque é o impulso que elas têm. Falar para você assim, ai, porque é um homem? Não, porque é um homem preto. É um homem preto que não é comum a pessoa encontrar nesses locais. Quando ela encontra, onde ele está? Na recepção, na porta, é o motorista, o rapaz do Vale do Parque, o Segurança. Você sabe que eu, há muitos anos, eu deixei de usar qualquer tipo de blazer, terno, preto, porque eu não queria mais ser confundido com o Segurança. E não é pelo fato de ser um jornalista, de ser um produtor de moda, nada dessas coisas. não, é pelo fato do sentimento de rejeição, de humilhação, de ser colocado no papel de excluído, de ser o apontado. isso acontece muito, 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 Talvez nunca vai deixar de acontecer. Já cansei de ir em lojas, em lojas, em magazines, e quando percebo assim, tem o Segurança rondando ali por perto. Falar para você que, ah, é comum isso? Não, não é comum. É bem, bem desagradável. É bem humilhante. Eu espero que vocês nunca passem por isso. Tá? E quando, se por acaso passarem, e tiverem provas, e quiserem denunciar, denunciem. Porque, quando você se cala, como eu me calei em vários momentos, aquilo fica tão marcado, que você, quando menos imagina, aquilo tornou-se uma, uma ferida, que, permanentemente, fica aberta. Demora muito, para ser curada. E quando ela é curada, fica uma cicatriz, enorme, que você sempre vai enxergar. É sobre isso. o que você vai enxergar, se for a cintura, que você vai enxergar.